Daniel, capítulo 6, iremos iniciar a leitura a partir do verso 14. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, Sabe, ó rei, que é uma lei do medo e do persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, E o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, Para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, Dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, Para que não me fizessem dano, Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, Porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, E foram lançados na cova dos leões, Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, Quando os leões se apoderaram deles, E lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, Nações e gente de diferentes línguas, Que moram em toda a terra. A paz, você já multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, Pelo qual em todo o domínio do meu reino, Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, Porque ele é o Deus vivo, E para sempre permanente, E ao seu reino não se pode destruir, E o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, E no reinado de Ciro, O persa, Somente até aqui, irmãos. Amém. Leitura extensa, irmãos, Mas, Uma leitura extensa, De um texto conhecido, Mas é o texto, Que o Senhor tem nos despertado, Para trazer à igreja, Nesta manhã. O que acontece aqui, irmãos? Daniel, Que muito jovem, Foi levado em cativeiro, Ele foi criado Entre os grandes, Entre Os maiorais Da terra dele, Mas quando O povo foi levado em cativeiro, Ele foi sequestrado, Ele foi roubado do seu povo, E foi levado Como um servo, Aquele que foi Criado para governar, Ele teve a sua história modificada, E ele foi levado Como um servo. Mas, Aquilo que ele aprendeu A se comportar, A adorar, A respeitar, A fazer tudo bem feito, E A luz de Deus Sobre ele Não cabia Dentro do lugar Em que ele estava, Na condição que ele estava de servo, E ele começa A prosperar No reino De Dário, E ele começa A Provocar o coração Daquele rei, Mas ele não se curvou Aos costumes, Ele não se curvou A idolatria, E a maneira dele se expressar, A maneira dele cultuar, O desprendimento dele Para aqueles costumes, E também como ele prosperava, Começou a despertar inveja Nos demais, Nos demais governadores, Nos demais homens De confiança do rei, E eles Matutaram, Projetaram, Aonde eles poderiam Acabar com a vida Daquele homem, E Foram até o rei, E criaram Uma situação Aonde Eles Enalteceram O rei, A respeito Da adoração, E o rei, Como o homem que era, Como o homem que somos, Aceitou aquele agrado, Sem perceber o mal Que ele haveria de fazer, Com o homem de confiança dele, Que era Daniel, Os irmãos conhecem Essa história, E uma vez, Que o rei, Escreveu um decreto, Irmãos, Ele escreveu uma lei, Ele escreveu um decreto, Ele escreveu uma lei, Para todo o povo, Então, Em que pese, Ainda que ele não tenha feito isso, Para prejudicar Daniel, Mas ele fez, Pela coletividade, Então, Em detrimento de Daniel, Ele não poderia voltar atrás, Porque a lei, Escrita, Selada, Ela não volta atrás, E quando ele se, Deu por si, Que aquilo era um, Uma estratégia, De perseguição, Ele ficou muito triste, Tentou mudar, Politicamente, Passou o dia, Está escrito nas escrituras, Que ele passa o dia, Tentando revogar, Aquela decisão, Mas, Os anciães, Os outros governadores, Aqueles que estavam, Assistidos pelo rei, Assistindo o rei, Falou, Olha, Você não pode mexer aí, E ele teve que, Dar procedimento, Naquele dito, Naquele mando, E teve, Que colocar Daniel, Na cova do leão, E ele, Irmãos, Como, Conforme nós lemos aqui, Que ele, Muito embora, Tenhamos consciência, De que ele, Não cria naquilo, Ele falou para Daniel, Olha, Daniel, Você está, Vai para a cova do leão, Mas, Tomara que o teu Deus, Te guarde, Mas, Aquilo que ele tinha, Irmãos, Como uma coisa, Sem expressão, Uma coisa, Que você vê alguém, Do teu lado, As vezes, Com, Um dom, Bonito, Você acha bonito, Aquilo, Mas, Aquilo não te toca, Porque as vezes, Você não tem, Aquela aptidão, Assim era o rei, Ele falou, Olha, Bonita a sua adoração, Tomara que, O teu Deus, Te guarde, Mas, Ele ficou triste, Irmãos, Ele não confiou, Ele passou a noite em jejum, Passou a noite triste, E ali, Ele cumpriu, Com, A lei, Uma vez, Cumprida a lei, Que foi feita, Para prejudicar uma pessoa, Estava encerrado, Com o compromisso dele, E ele foi para ver, O que havia se sucedido, Chegou num buraco, Com uma pedra em cima, E conversou, Com o amigo dele, Falou, Daniel, Será que, O Deus que você, Continuamente serve, Te livrou? Mas, Daniel, Não tinha passado a noite em jejum, Daniel, Tinha passado a noite, Com o espírito do divino, Protegendo ele, Imaginamos nós, Que foi uma noite de festa, Para Daniel naquela cova, Ele sentiu, O espírito santo, Ele sentiu Deus, A proteção do altíssimo, Sobre ele, E ele falou, Ô rei, Vive para sempre, Estou aqui, Estou vivo, Aí irmãos, Aí mudou, Aí já o rei, Não é o que ele ouviu dizer, Não é o que ele achava bonito, Aí ele mudou a lei, Ele falou assim, Contra esse Deus, Ninguém mexe, E ainda que tenha sido, Provocado uma situação, Para destruir, Para morrer, Para matar, A mensagem do rei, Para os povos, Em ordenança, A respeito do rei, Do Deus de Daniel, Ele começa a mensagem, Como irmãos? Que a paz, Vos seja multiplicada, Porque a mensagem, Que eu vou dar para o povo, É uma mensagem, De proteção, Que vocês cuidem, Zelem, E adorem, Ao Deus de Daniel, Porque eu vi, Que esse Deus existe, Esse Deus protege, Esse Deus, Faz o impossível, Acontecer, Irmãos, Essa é a palavra, Para nós, Nessa manhã, Uma decisão, Irmãos, Uma decisão de um rei, Uma decisão de um juiz, Uma decisão, De um presidente, De um ministro, Ela, Muitas das vezes, Ela é fria, Você tem, Um secto, De seguidores, De bajuladores, De apoiadores, Ajudantes de ordem, Um líder de uma nação, Ele tem, Coronel, Ele tem, A hierarquia militar, Toda dando suporte, Às decisões dele, Ele tem ministros, Ele tem ajudante de ordem, Um líder de uma nação, Ele não tem, Nenhum sono tranquilo, Porque tem, No meio da noite, Vai alguém lá, Ver se ele está, Respirando, Se ele precisa de alguma coisa, Então é uma vida que a pessoa, Nós enxergamos, Uma vida de muita pompa, Mas é uma vida, Às vezes, Muito solitária, Porque por mais que ele tenha Muita gente, Ele não tem, Ele vai perdendo a expressão, Ele vai perdendo a emoção, E muitas vezes ele pode estar Num lugar extremamente rico, Sofisticado, De muita honra, De muito poder, E ele usa a caneta dele Para determinar a vida das outras pessoas, Sem saber efetivamente o que haverá de acontecer, Qual, às vezes, O mal, Que ele está causando na vida de uma família, Na vida de uma pessoa, E ele julga, Decide, Legisla, E, Sem saber o que vai acontecer, Mas, irmãos, O Senhor sabe com quem fala nessa manhã, O Senhor fala a quem essa palavra chega, O Senhor nos anuncia, Que em que pese, Possa ter tido alguma lei, Alguma decisão, Alguma sentença que te prejudicou, O Senhor, Pelo milagre, Pelo aparecer dele na nossa vida, O Senhor modificará a decisão, Na tua vida, Aleluia, O impossível do Senhor, Irmãos, Ele apareceu na vida de Daniel, Ele transformou, Um leão faminto, Num gatinho, E que sejamos preparados, Irmãos, Que os leões que nos cercam, O Senhor fará, Como animais domésticos, Os problemas impossíveis, Na nossa vida, O Senhor fará, Com que a gente cuide deles, Até achando graça neles, Cuidando deles, Porque o Senhor fará eles pequenos, Porque a proteção do Senhor, Fará grande na tua vida, E através dessa obra, Que o Senhor já está fazendo, E você não se percebeu ainda, Através desse milagre, Que você está vivendo, O Senhor será reconhecido, No meio dos teus, A palavra fala de livramento, A palavra fala de exaltação, A palavra nos promete, Nesta manhã, Que nenhum mal prosperará, Sobre as nossas vidas, Não tem jeito, Irmãos, Não tem jeito, Todos nós, Por certo, Já tivemos, Próximo de um cachorro bravo, Um cachorro raivoso, Você não tem condição, De dominar aquele animal, E um leão, Ou leões, Famintos, Eles são, A pata de um leão, Irmãos, É desse tamanho, Uma patada dele, O rugido dele derruba a gente, Mas aquele homem, Que era protegido por Deus, Que o Senhor não encontrou nele falha, Que o Senhor não encontrou nele mal nenhum, Aliás, Por ele ser um homem, Que estava sempre a adorar, E a buscar o Senhor, Por isso ele foi perseguido, E sobre a igreja, Sobre nós, Em que pese, Todos nós tenhamos falhas, Porque não somos perfeitos, O Senhor enxergou, Dignidade na tua causa, Dignidade no teu pedido, O Senhor encontrou, Dignidade na causa de pedir, Eu não sei se é na saúde, Se é algum negócio, Naquilo que você esteja esperando, Mas o Senhor hoje, Assim como um homem, Cheio de poder, Ele às vezes determina uma lei, Que ela não será revogada, Hoje o Senhor, Determina a tua vitória, Hoje o Senhor está escrevendo um decreto, Falando, Colocando o endereço da tua casa, Aleluia, Colocando o número da casa que você mora, O teu telefone, Falando, Determinando aos anjos, Determinando ao Espírito Santo, Que toque no coração das autoridades dessa terra, Que fala, Vá ao encontro dessa necessidade, Porque é vitória na vida da igreja, Recebamos irmãos, Essa palavra como vinda dos céus, Os irmãos sabem, Que é melhor estarmos na casa do Senhor, Para receber a instrução, Porque a instrução, Nos leva à benção, Nos leva à salvação, Mas hoje o Senhor quis, Que o recado para a igreja fosse, De vitória, Então hoje é uma sentença, Hoje é um decreto, Hoje é uma assinatura, Que não pode ser mudada, Em benefício da tua vida, E da vida da tua família, Pode descansar no Senhor, Continua adorando o Senhor, Em espírito e em verdade, Porque o Senhor fará prodígios, Maravilhas, Para que o nome dele, Seja reconhecido por todos nós, Essa é a palavra que o Senhor nos manda, Recebamos ela como vinda de Deus, E que por tudo nas nossas vidas, O nome de Deus seja sempre louvado, Amém! Amém!